A dona Regina Séria encontrou com a gente aqui no cruzamento da Calógenas com a Afonso Pena e ela quer fazer uma reclamação em relação ao bairro dela, Jardim Noroeste. Pode falar. Ó, é o seguinte, as ruas lá tá um caos, buraco, mato, tem um terreno baldinho lá da minha casa que a turma joga lixo lá e tá tendo muito foco de dengue lá, o pessoal. Tem uma poça de água lá que tá dando bicho, tem muita gambiarra de água, então o pessoal não liga. E ali na minha rua tá tendo muito caso de dengue, eu tô com dengue, eu estive no posto sexta-feira, fiz exame, eu teve dengue hemorrágica e eu tô morrendo de medo, tem um problema de depressão, tá tudo ataca, né? Entendo, a senhora teve dengue, mas já tá recuperando, como é que tá a situação? Eu tô fazendo tratamento, né? Tô fazendo exame de sangue. O acompanhamento, né? Tô, tô fazendo acompanhamento. Então o pedido é pros vizinhos darem uma força e o pessoal da administração. Eu tô fazendo tratamento na rua, né? Porque os matos estão altos na rua, não passa carro mais na rua de casa. Em que setor do noroeste que a senhora mora? Eu moro na rua Leão do Conte. Tá certo. E fico em frente do colégio Rachid Saldanha 10. Muito obrigada. Tá bom. Eu acesso todo dia, eu converso com vocês, eu vejo vocês todos os dias, eu quero que vocês dê uma força pra nós. Que é só com vocês. Obrigado.